Item 6, processo 48.500, 766, 2012 e 21. Resultado da primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de energização e desenvolvimento rural do Vale do Itariri, a partir de 31 de agosto de 2012, consolidada após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 47 de 2013. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Aqui, doutor Romeu, no caso da CEDRI, de fato é uma cooperativa mesmo. Então, essas cooperativas tiveram recentemente aprovadas as suas regras de revisão tarifária, e agora a CEDRI se submete ao seu primeiro processo tarifário. O contrato de permissão nº 2, 2008, definiu como 31 de agosto de 2012, como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária. E, diante disso, na 18ª reunião pública de 2013, realizada em 21 de maio, a diretoria da NEO decidiu instaurar a audiência pública 47, por intercâmbio documental, de 23 de maio a 21 de junho de 2013, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da CEDRI, que vai vigorar retroativamente a partir de 31 de agosto de 2012, isso devido às regras terem sido aprovadas recentemente. A SRE, por intermédio da nota técnica nº 313, analisou as contribuições recebidas na audiência pública e detalhou a proposta de revisão tarifária da CEDRI. A SRE, pela nota técnica nº 168, de julho de 2013, analisou as contribuições no que diz respeito às perdas regulatórias e apresentou sua proposta final. E a Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória, referendou o relatório, passo à fundamentação. A revisão tarifária periódica das permissionárias consiste, essencialmente, no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário, conforme determina o contrato de permissão nº 2, 2008. E o fator X a ser considerado nos reajustes da CEDRI, até a próxima revisão tarifária, é de 1,15%. Temos um componente PD de 1,15% e o componente T de 0%. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. E no reposicionamento, esse equilíbrio da concessão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre receita requerida e a receita verificada. E a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado para o capital prudentemente investido. E tal receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B, de tal sorte que o reposicionamento tarifário da CEDRI é de 7,16%. No que diz respeito à parcela A, para atender à resolução 554-2013, a apuração da parcela A foi realizada para preservar a mesma proporção desta na receita requerida no processo tarifário anterior, que foi de 2011. E ao refletir essa proporção na receita, em 2012, o efeito de crescimento do mercado verificado entre 2011 e 2012 foi capturado e refletido literalmente no custo da energia, da demanda e dos encargos tarifários. Também nos termos da resolução normativa 554-2013, não será definido o nível de desconto de turismo de tarifa de energia a ser observado ao longo do primeiro ciclo, o que deverá ocorrer no primeiro reajuste não postergado, posterior à homologação dos resultados da revisão tarifária da CEDRI. O limite de perdas regulatórias admissíveis é um valor fixo, definido para todo o ciclo de revisão tarifária, obtido com base no histórico das perdas de energia verificada e na avaliação das perdas de energia da permissionária. E pela nota técnica 168, a SRD, considerando que as perdas globais da CEDRI foram definidas como o valor resultante do procedimento simplificado de cálculo, isso está aderente ao regulamentado do módulo 7 do PRODIS, tendo em vista que a permissionária optou por não encaminhar as informações para o cálculo, mesmo sendo o valor de referência de perdas de regulatórias inferior que o mínimo montante histórico das perdas no período 9 a 11. Então, dessa forma, o valor de referência de perdas regulatórias calculado para a CEDRI deverá ser de 11,71% das perdas da distribuição, técnicas e não técnicas, em relação à energia injetada na média tensão. Sobre a parcela B, nós temos aqui essa fórmula que a resolução 537-2013 traz para sua atualização. Trata-se basicamente dos custos operacionais, da remuneração e da depreciação dos investimentos feitos. E a parcela B da CEDRI, então, que é expressa pela soma desses componentes, ela resultou em R$ 2.235.734,62. Sobre o resultado da revisão tarifária, nós temos que a tabela seguinte, ela mostra os valores de cada um dos itens de receita na revisão, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual. Então, nós temos a questão da parcela A, que diz respeito aos encargos, ao transporte e à aquisição de energia. A parcela B com impacto de R$ 10,41 e a revisão tarifária com econômico de R$ 7,16. Então, o reposicionamento tarifário resulta em R$ 7,16, com o resultado da variação da parcela A de 0% e da parcela B de 10,41%. A esse índice foram adicionados os componentes financeiros que correspondem a 0,68%, o que resulta no reposicionamento tarifário total de R$ 7,85 em 31 de agosto de 2012. O componente financeiro considerado no cálculo de revisão tarifária consiste apenas no reconhecimento de custos com a implementação do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, considerado em caráter provisório e pendente de fiscalização da SFF. A neutralidade de encargos tarifários deverá ser apurada de maneira consolidada em 2011, 2012, 2012 e 2013, por ocasião do reajuste tarifário de 2013 por conveniência metodológica. E nota-se que a parcela B apresenta aumento de 10,41% em relação à verificada no reajuste anterior. O gráfico apresenta essa variação de parcela A e parcela B, considerando o período de 2011, 2012 e agora com o exercício da revisão. E o gráfico 2 mostra a proporção observada entre parcela A e parcela B na receita requerida. Então nós temos aqui no reajuste 2011 e no resultado agora com a revisão tarifária. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00766.2012, dígito 21, voto por homologar a revisão tarifária da Cooperativa de Injeção e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri-Cedri em 7,85%, bem como o valor de referência de perdas regulatórias de 11,71% em relação à energia injetada medida. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O proclamado que a editora decidiu por homologar a revisão tarifária da Cooperativa de Injeção e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri-Cedri em 7,85%, bem como o referencial de perdas regulatórias de 11,71% em relação à energia injetada. Próximo item. Próximo item.